Olá, meus irmãos Graça e Paz, eu sou o pastor Jamerson Lopes, tenho tido a honra de partilhar com vocês momentos preciosos com a produção desse livro, junto com amigos queridos, e eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito desta devida adoração a Deus. Nós sabemos que nos dias atuais é muito comum as pessoas confundirem aspectos exteriores, quando nós estamos num momento solene, num local público de adoração, com o que de fato é a verdadeira, a genuína adoração que é devida a Deus. E nós aprendemos ao longo deste capítulo que temos compartilhado com vocês que a genuína adoração tem a ver com o produto do nosso coração, com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus e exteriorizamos a partir da forma como nos relacionamos com o Senhor. Portanto, adorar é muito mais que levantar os braços ou aplaudir ao Senhor no momento em que nós estamos ali felizes com o que está acontecendo ao nosso redor, mas a adoração é justamente abrir esse nosso coração em louvor e adoração a Deus pelo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós, e mais ainda pelo fato de Ele ter enviado o Seu Filho Jesus para sangrar por nós na cruz do Calvário, nos redimindo dos nossos pecados e nos garantindo essa salvação maravilhosa que nos é devida por meio do mérito do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que tudo isso é apropriado por meio da fé. nós nos apropriamos dessa verdade por meio da convicção que temos com base na palavra do Senhor e por causa disso, pelo sacrifício de Cristo, pelo fato dos nossos olhos finalmente terem se aberto para aquilo que Ele fez por nós e pelo que nos aguarda no final, somando-se também a toda a fidelidade do Senhor que tem nos preservado até aqui. por tudo isso nós adoramos a esse Deus maravilhoso. Portanto, esta é a forma como nós devemos adorar ao Senhor, essa é a forma como nós devemos exteriorizar aquilo que se encontra em nosso coração pelo fato de amarmos com toda a força do nosso ser esse Senhor tão maravilhoso que tem feito tanto por nós. Se porventura você tem sido abençoado pelo Senhor ao longo da leitura desse livro, se você quer nos auxiliar a expandir ainda mais o Evangelho do Senhor Jesus, coopere conosco se tornando um dos mantenedores da Vinac. Para se tornar um mantenedor é muito simples, basta acessar o site da Vinac, você vai até a aba 2 e a partir de então você preenche o cadastro de acordo com aquilo que Deus propor o seu coração e você estará cooperando conosco de modo a expandir o reino do Senhor Jesus e manifestar a sua glória até os confins da terra. Deus abençoe.